Quero ver o novo mundo que encontrei Pois agora livre eu me tornei E eu devo a você E eu também Contigo a dor eu superei E juntos nessa estrada eu sei Vamos prosseguir Estenda a mão Pra viver E pra encarar As batalhas que enfrentaremos Sem parar Pra provar Que em união Nós sempre conseguiremos Com você aprendi Como é bom ser livre assim Não vou mais colocar Todo o peso só em mim Tão iguais Dá pra ver Que eu sou forte Se estou com você Dividi com você Meus segredos sem duvidar E você Revelou Meus defeitos Pra me ajudar Tão iguais Dá pra ver Que eu sou forte Se estou com você Você salvou o mundo todo dia Com a sua máscara Mas a garota por trás dela Salvou o meu coração Aperta o coração Mas não posso aceitar Se ele me olhar Então Vou me apaixonar E esse olhar Dançando por o meu Só vai unir bem mais Você e eu Não vou mais viver na ilusão Alguém já conquistou Meu coração Não se vá Nós temos que tentar Pois o meu coração Não quer te perder Eu sinto muito